Como você escolhe a pessoa que vai levar o seu filho para a escola todos os dias? Carro em ordem? Motorista responsável? Temos que respeitar o limite de velocidade. Faz muito bem. Mas os cuidados, nessa hora, precisam ser ainda maiores. Para evitar que alguns riscos passem despercebidos. O Biraci colocava as crianças no colo dele e acariciava. O caminho de casa até o colégio e a volta pode virar um pesadelo. Para pais e estudantes. E você não contou para sua mãe porque você achava que tinha medo dele? Uhum. O tio Bira da Kombi Dona Noêmia é cuidadora de idosos. Ganha um salário mínimo e se desdobra para pagar a escola e o transporte da filha até a escola. A gente não tem condições de dar tudo, mas aí o que eu posso dar, de melhor eu dou. Eu estou de educação, entendeu? Principalmente carinho. Carinho, amor, afeto. Ela cria a filha, que vamos chamar de Gisele, em uma casa bem simples, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A menina de oito anos é estudiosa. Não gosta de perder aula. Qual matéria que você mais gosta? Inglês e matemática. A mãe diz que a garota nunca deu trabalho. Ela brinca, estuda direitinho, faz o dever de casa. Dona Noêmia também é aplicada. Faz questão de arrumar a mochila e o uniforme de Gisele antes dela ir para a escola. Nós que somos mães, né, temos que cuidar muito bem dos nossos filhos. Não podia imaginar que a filha convivia diariamente com o perigo. Jamais esperava que ele ia fazer uma coisa dessa. Não tinha como desconfiar? Não tinha, porque ele tratava as crianças super bem. Ele é o homem conhecido como o tio Bira da Kombi, que levava a Gisele para a escola. Aí eu cheguei em casa, minha filha perguntou o que foi que tinha acontecido, e eu falei para ela que ele tinha mexido com a criança. E eu comecei a chorar e minha mãe falou, por que você está chorando? Eu falei, por que eu também tinha sido. E você não contou para sua mãe porque você achava que tinha medo dele? Uhum. O Biraci de Lima, de 47 anos, é acusado de abusar sexualmente de quatro meninas. Alunas. Entre 6 e 10 anos de idade que ele transportava. Ela contou que ele tinha ido com ela para um lugar ermo e chegou lá e falou que ia ensinar ela a dirigir. Aí pegou ela, sentou ela no colo dele. Entendeu? Aí ele queria abusar dela nesse momento. De acordo com a polícia, as crianças não foram violentadas. O que acontecia é que o Biraci colocava as crianças no colo dele e acariciava. E algumas das crianças nos relatou que ele, inclusive, chegou a mudar a rota para ficar num local um pouco mais deserto e acariciar um pouco mais. A prisão do tio Bira da Kombi foi pedida com base nos depoimentos das crianças. Para a defesa do motorista, isso não seria suficiente para que ele fosse preso. Até o momento, o que nós temos são o depoimento das vítimas. Para esta jurista, só o testemunho das crianças, mesmo sem perícia, vale sim para pedir a prisão. A prova testemunhal infantil é válida sim. Até porque, senão, seria praticamente impossível punir esse tipo de delito, estupro de vulnerável, porque, de fato, muitas vezes não há outras provas. Fazer isso com a menina de oito anos, né? Isso não se faz. Era mais ele que nós tínhamos confiança. Este é o exato momento da prisão dele em julho. O motorista morava com a mulher e duas enteadas no mesmo bairro que Dona Noêmia. Depois deste dia, a família se mudou. Somente um irmão de Ubiraci ainda vive no local, mas pediu para não ser identificado. A gente nunca espera que aconteça quando estava a nossa família. Surpresa, todo o seu bairro, todos ficam surpresos, porque nós fomos criados aqui. Nós fomos trabalhadores, entendeu? Então, todo mundo ficou surpreso com o que aconteceu. Nunca houve notícias de nada que desabonasse sua conduta, nunca foi processado criminalmente, e a defesa do senhor Ubiraci utilizará de todos os meios cabíveis para demonstrar a inocência do nosso cliente. O tio Ubiraci foi motorista de Gisele por dois anos. Uma indicação da escola, segundo a mãe. O cartão que me deu foi na escola e falou que ele era de confiança. Então, assim como indicou ele, indica qualquer outro também. O Ubiraci colocava as crianças no colo dele e acariciava. Falou que ele era de confiança. Então, assim como indicou ele, indica qualquer outro também. O tio Ubiraci da Kombi. A gente veio aqui até a porta da escola para tentar uma explicação, para tentar entender como é que esse motorista trabalhava. O diretor diz que a escola não tem nenhum tipo de vínculo com os motoristas que transportam os estudantes. É, não tem nenhum vínculo na escola. Mas a mãe diz que recebeu o cartão de vocês? O cartão que me deu foi na escola. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, a responsabilidade por este serviço não é do colégio, e sim dos pais. Antes de contratar, exija de quem está lhe prestando esse serviço, quer seja uma empresa ou uma pessoa, o seu credenciamento junto aos órgãos de trânsito. Mas nem todo mundo se credencia. O número de clandestinos em circulação assusta. Só em São Paulo, já são cerca de 1.500, segundo o Sindicato do Transporte Escolar. Quando o pai acaba optando por pagar mais barato e contratar um transporte escolar clandestino, ele está colocando em risco a vida do seu filho. O motorista deve ter carteira de habilitação categoria D e um curso de formação específico oferecido pelo DETRAN. O veículo também precisa ter a faixa amarela, indicando que transporta estudantes. Além de cinto de segurança individual para cada passageiro. Você também tem que colocar no veículo um dispositivo que permite que a janela só abra 10 centímetros para garantir que nenhuma criança coloque o braço ou o corpo para fora do carro. Além disso, o carro deve ter um tacógrafo que registra a velocidade e o trajeto percorrido. Ter um monitor acompanhando a viagem é opcional. A questão do monitor, ela é uma exigência dependendo do município. Não é uma exigência nacional nem estadual. Quem não pode pagar por um transporte adequado e também não quer colocar o filho nas mãos de qualquer um, dá um jeitinho. Quanto tempo leva de casa até a escola? Uns 40 minutos. Eu moro bem lá dentro mesmo. A senhora acha isso mais seguro do que confiar seu filho, sua filha, um transporte escolar que não seja regularizado? Com certeza. Por quê? Ah, porque eu tenho medo mesmo. Dona Evelyn pedala quilômetros para deixar os filhos na escola em segurança. Já dona Noêmia não tem escolha. Precisa trabalhar para garantir que Gisele continue estudando e fica sem tempo para acompanhá-la. A confiança é quebrada e você já não confia mais. Mas como você tem que trabalhar e a gente precisa do transporte, fazer o quê? Ela já arrumou um novo motorista. Está mais legal ir agora com esse moço novo para a escola? Sim. Ele é legal por quê? Ah, ele não é de conversa. Ele é legal. E o outro não era legal? Não. Por quê? Porque ele fazia coisa errada. Todo dia, o coração da mãe aperta um pouquinho quando vê a filha indo embora. Ter o lugar na mão de Deus e começar a vida tudo de novo. Que recomendações a senhora passou para, seja lá o que for, o que estiver acontecendo, que ela tem que chegar perto de mim ou de alguém da minha família e contar o que está acontecendo.